Coisinhas Jandiras, recebi um convite do YouTube o Brasil! É, moça! E eu tô emocionante demais de ser excluída pra participar desse play de verdade. Um projeto de diversidade que renuiu mais de 30 criador do YouTube pra falar de inclusão e equidade. Inclusão, eu já sei demais dar conta o que que é. Inclusive, eu tenho um amigo que fala, o mundo é grande e cabe todo mundo. Agora eu vou delatar aqui, esse trem de equidade, eu não sabia o significado não, moça! Olhando a palavra assim, eu pensei, deve ser subir numa égua e seguir com vontade. Equidade, equidade, mas não é não, mafã! Eu escrutinei a palavra pra não dar má nota aqui. Equidade é tratar as pessoas de um jeito diferente, de acordo com o que as precisa. Comparação, equidade é como se cesse igualdade, mas é igualdade com justiça. Então, equidade é o que nós precisamos ter pra saber lidar com a diversidade. Presta atenção, que beleza de fisiologia, menina! Equidade reconhece a diversidade. Comparação, esse trem que nós tá no mesmo barco. Tamo não, coisinha! Olha pra você ver, nem o mar é o mesmo, as tempestades são diferentes. E o barco então, ixa! Cada um tem o seu, cada um tem uma realidade que realiza em volta de nós. Olha pra mim, quem que eu sou? Olha o em volta, quem que é Zé? Ao Gê que eu sou? Ao Gê que ele é? É isso! Como é que eu ando tratando as pessoas? Eu tô tomando esse cuidado? Coisinha, comparação. Olha, cê vê, uma comparação que você é velho e tá precisando ser tratado com mais cuidado. É esse cuidado que é a equidade. É o que você precisa pra não ser excruído. Por isso que equidade é o caminho da inclusão. Então, pra ficar melhor de entender, essa palavra podia ser equidade, equidade, equidade. Uai! Um cuidado que traz equilíbrio entre as pessoas. Cada uma do seu tipo, sem deixar ninguém pra trás. Tá pedagógico, não tá? E é disso que nós vai falar aqui nesse play de verdade. E eu já gostei. Mode que eu não gosto de mentira. Play em inglês pode ser um tanto de coisa. Inclusive, brincar. Pra onde que as crianças gostam de ir? Pro play. E nós que é velho, nós precisamos achar essa criança e voltar a brincar. Levar a vida com mais alegria. Brincando, brincando, nós vai falando umas verdades que precisam ser dita. Conceita, então, o meu primeiro play de verdade. Aperta o play aí, coisinha. Muitas vezes, as dificuldades financeiras das pessoas não vêm do tanto que elas ganham. Vêm do tanto que elas gastam. Por isso, eu vou dividir com vocês uma coisa que eu aprendi, cara. Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente pode aprender. Parar com essa conversa que não gosta desse assunto. Meu marido é que mexe no nosso dinheiro. Eu não entendo nada, menina. Isso é uma conversa que põe ar na cabeça das mulheres. Mas não é assim não, coisinha. Responsa, muita habilidade lidar com as nossas receitas. E não só com as receitas de bolo. É lidar com o que a gente ganha. Com nossas contas. Isso deixa a gente mais independente. E senhora do destino. Falei bonita agora, não falei, Vicente? Vicente fica no orgulho de mim. Causa o quê? E desde que eu fui mandada embora da padaria e comecei a trabalhar por minha conta, tratei de prender essa lida com os cobre, minha falha. Não precisa saber economiqueza, esses trem de borsa, sacola de mercado financeiro. Nada, nada, nada. É só aprender lidar com o que é seu. Uau! Eu costumo dizer que o dinheiro só muda de lugar. Entra aqui, sai ali. O dinheiro em si não tem serventia nenhuma. Em mim é que tem. Então, vamos deixar essa bobagem que isso não é pra mim e começar a aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, velha. Que você trabalha pra ganhar. E aquele que foi descontado a vida em tirinha do seu salário pra você ter hoje a sua aposentadoria. Na fala, o que mais tem por aí é custo de venda. Já reparou? E o que as pessoas aprendem nos cursos de venda? Aprendem as técnicas pra fazer nós comprar o que está vendendo. Comparação. Tem estudo psicólico, o modo de atingir o psicológico da gente e fazer a gente acreditar que precisa daquilo pra ser feliz. Você não pode perder. Pode, coisinha. O que você não pode perder é seu sossego. Os cursos de venda é cheio de estatreja, minha filha. É estatreja pré-venda, estatreja pós-venda. Até custo de venda de impulso tem. Eu fiz aqui e coloquei esse caminho de gostosura até as pessoas chegarem no caixa. Eles vão oiando e comprando, oiando e comprando. Comparação. É um docinho pros filhos, um queijo pra hora que chegar em casa não chegar sem queijo. Porque vocês sabem, né? Tendo um queijo. O que noi precisa, então, é ter consensa, coisinha. Os vendedor sabem vender e noi tem que saber comprar. Eu aprendi a fazer três perguntas pra mim mesmo em Anjo Comprar. Comparação. Eu posso? Eu preciso? Tem que ser hoje? Respondido a essas perguntas, você segue na compra, desiste ou deixa pra outra hora. E tem um ditado que é muito usado pelos vendedores. Mais vale um gosto que um caminhão de abóbora. Está tréja de venda aí, ó. Aí você pensa o quê? O que eu vou fazer com um caminhão de abóbora? Vai lá e faz o gosto, não é assim? Então, o que a gente precisa e gosta, a gente poder ter, é bom demais dar conta. O que que é isso? É conforto? É sossego? É liberdade? É isso tudo. E isso é tudo. É a liberessença financeira. Mas noi não pode esquecer que noi tá vivendo um tempo de muita consumição. É o mal da precisança e da abastança coisinha. É o acúmulo do absurdo. E eu quero aproveitar esse play de verdade pra dividir esse conselho que eu aprendi. Que cada um tem sua liberdade pra saber o que que pode, o que que precisa. E desse modo viver sua vida sem estorvar ninguém. E sem ser estorvado também. Abre o oi coisinha. Brincando, brincando, nós vamos escrutinar esse assunto com graça e consenso. Liberessença financeira. Ó, tá aqui, tudo assentadinho. E desse modo viver sua vida sem tuvem. Amém.